5 coisas que os cachorros fazem quando estão doentes Cachorros podem manifestar sinais de doenças de diversas maneiras Aqui estão 5 coisas que os cachorros costumam fazer quando estão doentes Mudanças no apetite Um cachorro doente pode perder o interesse na comida ou recusar-se a comer Letargia Eles podem tornar-se menos ativos e mais sonoros do que o normal Vômitos ou diarreia Problemas gastrointestinais Como vômitos frequentes ou diarreia Podem ser sintomas de doença Tosse ou espirros Problemas de segurança Como tosse persistente ou espirros frequentes Podem indicar uma condição subjacente Mudanças no comportamento Os cachorros podem apresentar mudanças no comportamento Como irritabilidade, agressividade, ansiedade ou vocalização excessiva É importante observar qualquer alteração no comportamento ou na saúde do seu cachorro E procurar orientação de um veterinário se suspeitar que ele está doente Um diagnóstico adequado e tratamento precoce são fundamentais para a saúde do seu animal de estimação Na descrição desse vídeo um presente especial exclusivo Adestramento Camino Um ebook exclusivo Confira se você fosse contratar um outro especialista Para mostrar como isso é feito Você poderia facilmente encontrar-se investindo centenas ou até milhares de reais com outros adestradores profissionais Para ter acesso a esse tipo de informação Só que hoje você não paga nem perto disso Obrigado Compartilhe